E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai começar uma aula aqui sobre invocos para os alunos aí do grupo do WhatsApp, uma aula restrita. Eu vou deixar ela fechada, o link é só pelo WhatsApp lá, ou quem quiser passar o link não tem problema nenhum não, vai ser só para os alunos. E eu vou começar uma série aqui falando sobre o Volkswagen, e não tem como falar de Volkswagen sem falar de Ferdinand amportes. Então vamos começar a falar de Ferdinand amportes nessa primeira parte da Volkswagen. E queria também agradecer, todo mundo está se inscrevendo aí no canal, a gente teve um aumento considerável de inscritos nesse finalzinho de mês agora. E espero que a gente possa alcançar números maiores aí. A gente está bem no início ainda, a gente está com um pouco mais de mil inscritos, mas estamos crescendo aí devagarzinho. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu estou gravando essa aula aqui em formato de apresentação para vocês terem uma noção aí. Então vamos lá, perdendo amportes. O nosso herói nasceu em uma cidade que ficava no Império Austro-Húngaro. Hoje fica na República Tcheca, é Mafosdorf, é uma região da Moêmia. Ele nasceu em 3 de setembro de 1865 e veio a falecente Tuttgart, 30 de janeiro de 1951. Ele foi um cara que começou a estudar muito cedo, na escola técnica. Estudava na escola técnica imperial do Império Austro-Húngaro. Essa escola tem até hoje lá na cidade de Mafosdorf. E de manhã ele trabalhava na loja com o pai dele e de noite ele ia para a escola. De 18 anos ele conseguiu um emprego com um industrial chamado Bernhardt Eger. Esse Bernhardt era conhecido como Buda, o apelho dele. Ele tinha uma indústria lá que fazia coisas, principalmente com os primeiros experimentos elétricos que ocorriam lá. Ficou a trabalhar uns 5 anos lá com o Buda. Depois ele foi trabalhar com o construtor de carruagens, que era Jacob Loner Econ. Então essa empresa fabricava carruagens, né? E começou a ter as primeiras carruagens elétricas. Davi, que são o primeiro modelo do P1. Pessoal, essa casa aí que eu estou mostrando aqui para vocês, foi a casa onde o Ferdinand nasceu. Ele nasceu em uma casa. Mas ele tinha um comércio lá. Esse aqui é o P1, é um carro elétrico. Esse carro aqui ganhou algumas competições na época, rápido de velocidade. Foi essa carroça mesmo, carroça com rodas. Ele também era chamado de C2 Phantom, que é fantasma, né? Aqui embaixo estão vendo um carro no QI, o motor dele tinha, se não me engano, gasolina, ou diesel. E também tinha motor elétrico. O Loner Porsche já usava o nome, tá vendo? Da fábrica de carruagens. Então esse carro foi apresentado no Salão de Paris, 1900. Ele chegava impressionante, 56 km por hora. Ele também ganhou o Rally, o Axelberg em 1901. E quem dirigia ele era o próprio Ferdinand Porsche. Foram vendidos mais de 300 cavalos desse sentido aí, tá? Que era no caso a P1. E nesse tempo eles tiveram atualizações. Os motores foram trocados por motor da Daimer e da Panhard. Esses dois E são impressionantes, são imprescindíveis, né? Na fabricação, na parte de automobilística. Esses dois E são fantásticos. Principalmente em um tocante de suspensão no Panhard. Em 1905 ele ganhou o prêmio de Poiton. Que foi o maior gerou-austríaco da época. Já chegando em 1906, ele trabalhando na Austro-Daimer, como projetista-chefe. Então ele fez esse modelo E, 2780. Ele tinha o nome de Píncipe Harry. Píncipe Harry era o irmão do Kaiser. Então tinha esse modelo. Ele se destacava que ele já tinha aerodinâmica. Vocês podem ver que era uma aerodinâmica rudimentar. Mas já era uma aerodinâmica. E tinha um motor de 85 cavalos. De HP, né? De Ross-Port. E ainda roda, hein? Então essa empresa, Austro-Daimer, ela fabricava canhões, motorizados, aviões. Então o foco dela era militar. Mesmo assim, o Porsche chegou a gerente-geral da empresa em 1916. E continuou a fabricação, fabricando carros de competição, que era o que ele gostava. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1922, ele saiu correndo aí. De 53 corridas, ele ganhou 43 corridas. Em 1923, ele saiu da Austro-Daimer, que ele queria outros rumos para os carros, e a fábrica queria outros. A Daimer ficou muito famosa por seus caminhões. Na Alemanha, no início dos anos 10, 20 do século passado, tinha muitos caminhões Daimer. Depois ele foi para trabalhar em Stuttgart. Aí começou o namoro dele com a cidade de Stuttgart, que hoje vocês sabem que é a sede da Porsche. Ele foi trabalhar na Daimer Motor. Daimer é muito comum esse nome na Alemanha. Daimer Motor, hein? Gezerstatt, construindo veículos que dominaram as competições nos anos 20 na Europa. Então esses carrinhos deles, eles tinham bastante vitórias. Em 1926, a empresa Daimer, ela foi fundida com a Mercedes. No caso, era Benz. E foram obrigadas a se fundir, porque o governo estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial ainda, a Alemanha, então algumas empresas foram fundidas na marra. E a Daimer, que era uma concorrência, e a Mercedes se uniram e fundiram as suas ações, as suas operações. Então foi tudo juntado à força. E o Porsche foi colocado de lado, porque o Porsche tinha o foco de um tipo de carro mais leve, um carro mais popular, enquanto a Mercedes, que tinha um know-how de carros mais pesados, carros luxuosos, antes da Segunda Guerra Mundial. E isso ocorreu também com a Audi. Na Audi, são quatro empresas alemãs juntas. A Auto Uno, se não me engano, o Wander, a própria Auto Uno, que tinha uma delas, era a Auto Uno, e a outra, eu acho que era a DKV. se uniram forçadamente e criaram a Auto Uno, que é a Audi hoje em dia. A própria Audi era uma delas, se não me engano. Então ele tinha esse conceito de carros leve, tudo, e com a grande depressão dos Estados Unidos, as empresas todas quebraram. Não teve jeito. Na Europa toda quebrou. Então ele ficou desempregado. você vê um cara com um currículo desse, de técnico, que trabalhou em várias empresas, que os primeiros carros elétricos, assim, confiáveis, que estavam desempregados. Então o que ele fez? Ele criou a sua empresa. A empresa dele, era uma empresa de consultoria, tinha o nome dele. Essa é a empresa, DR, ING, HC, F, Porsche, GMBH. GMBH, ele na Alemanha, como se fosse limitada, aqui no Brasil. E esse Dr. ele era de doutor mesmo. Ele era doutor Aurora Scalza, da faculdade, se eu não me engano, de Stuttgart, de Frankfurt. Então ele nunca, uma curiosidade, ele era engenheiro, mas nunca se formou como engenheiro. Ele era engenheiro prático. Ele era técnico, mesmo assim, não terminou com a escola técnica para trabalhar. Então ele é uma autodidata. É muito interessante isso. Então ele criou essa empresa dele com esse palavrão todo aí, Construzion, Enberg, Du, F, Motoren, Enval, Zumbag, Endstuttgart. Esse palavrão todo aí. As empresas alemãs gostam com esses nomes de bonitos. Então ele com o seu filho Ferri Porsche, o Ferdinand Anton End Porsche, eles foram trabalhar nessa empresa recém-criada. Então o primeiro projeto dele foi isso aí, para Wanderer. Esse carro aí, bem aerodinâmico, bem bonito esse desenho desse carro aí. Vocês estão vendo aí. Olha ele pronto aí. Muito bacana. Esse carro hoje em dia é uma realidade. Quem tem? Então vou que se vale. Como surgiu a ideia do Fusca. O Ferdinand Porsche, ele foi, ele sempre defendeu carros leves, baratos, com bastante utilidade, mas com bastante utilidade. Só que essa ideia era meio estranha na época. O pessoal, quem tinha carro antigamente era o quê? Era rico. Quem quebrou esse paradigma de carro rico foi o Henry Ford, há pouco tempo. Foi em 1918, com o Ford T. Tinha pouco tempo isso lá na Alemanha. Então, nesse conceito eu não tinha chegado ainda com o Ford lá na Alemanha. Então, ele criou, ele definiu esse conceito na Diamond, tanto que saiu da Diamond, ele não conseguiu ficar lá. E ele financeu o projeto com o empréstimo de vida. O que ele fez? Ele vinculou o seguro de vida dele ao empréstimo para poder bancar esse projeto dele. Não foi suficiente. e mais tarde, a Zambra, a moto, fabricante de moto, começou a se interessar pelo projeto, padrocinar ele. Só que começou a vender muita moto e eles deixaram de lado também, ele não terminou esse projeto. Aí, outra empresa alemã, NSU, adorou o projeto, também começou a tocar o projeto, também achou muito caro para ela e não conseguiu completar o projeto. Então, o Porsche já estava perdendo, já declarando falência, praticamente. Então, o que aconteceu? Foi Hitler, o Adolf Hitler. Ele tinha a ideia inspirada por Henry Ford. Para quem não conhece, Henry Ford era um dos maiores antissemitas do mundo. O Hitler adorava isso, ele não gostava de judeus. Então, ele tinha aquela perseguição toda e a ideia do Hitler se inspirava muito no Henry Ford, tanto no livro Judeu Internacional que ele escreveu, quanto também na produção de carros populares em massa. Então, o Hitler tinha essa ideia. Ele queria motorizar a Alemanha, só que no início as pessoas não sabiam que ele já estava com a ideia de tentar dominar a Europa. Então, o que ele estava fazendo? A partir dos anos quando ele assumiu o poder pela segunda vez, na primeira, ele foi deportado, no golpe de tentativa de Estado fracassado, depois ganhou no voto. Ele construiu estradas para tudo que é lá da Alemanha, as autobans, que estão até hoje. Mas autobans tinha plano de fundo de deslocamento de tropas. Não era para a população, então sempre tinha uma coisa ruim por trás das ideias do Hitler. E o carro também, conceito, o Hitler deu um golpe nos alemães. O que ele fez? Ele fez um financiamento, tipo uma caderneta, que você pagava tantas prestações e o carro era a promessa de venda. Não era pronto ainda. Ele fabricava os carros e o entregando. Só foram entregues algumas unidades dos carros. No máximo, umas 40, 50 unidades. Tem gente que fala 80 unidades. E o resto ele devolta todo mundo. Mais de 200 mil pessoas compraram esses carros aí. Então, financiaram, na verdade, a máquina de guerra do Hitler. E ele pegou a estrutura do Fusca para fazer vários carros aí. O Comando Wager fez os carros anfíbios e utilizou essa plataforma para vários deslocamentos. Então, voltando ao Fusca aqui, o Hitler queria o projeto do carro popular e em 34 ele conseguiu um contrato com o Hitler para fazer três protótipos baseados no seu desenho. Aí os três carros ficaram prontos em 36. quem foi e fabricou foi a Dahmer Benz. Foi contratado para trocar mais de 30 protótipos. Esses primeiros foram fabricados na mão, depois mais de 30 protótipos. Esse desenho do Fusca que vocês estão vendo ele era do Porsche. Esse desenho aí. E parece daí que surgiu o apelido de Besouro. Apareceu o Besouro mesmo. Koffer na Alemanha, Beetle no inglês. No Brasil ficou Fusca. Carocha em Portugal e por aí vai. Esse carro tem mais de 50 nomes. Esse azul aqui, pessoal, eu não sei se é azul, desculpa, eu sou doutônico, mas eu queria que seja azul. É o KDF Wagen. É uma réplica, não é original não. Isso está no museu lá do, se não me engano, de Stuttgart. Ou está no museu da Volks. Aqui do lado vocês podem ver que tem um carro anfíbrio da Alemanha nazista. Esse KDF Wagen aqui foram todos destruídos depois dos testes. Todas as 30 unidades, tanto da Mercedes quanto os três iniciais foram todos destruídos. Na marreta. Foi tudo marretado. aí com os patólicos testados, ficava rodando a Alemanha toda, viram que o negócio era viável. O maluco lá do Hitler resolveu fazer uma cidade nova. Tinha um castelo de Wolfsburg na área e fez uma fábrica e criou uma cidade, não só uma fábrica, criou uma cidade chamada Wolfsburg aos arredores do castelo para poder fazer a fábrica. Por que Wolfsburg? Porque ficava perto dos ramais de trem e também de um rio lá para transporte. então não era todo bobo, você sabia que ali iam vir a máquina de guerra nazista. Então eles iam fazer igual a Ford fazia os carros uma atrás do outro. Então a cidade foi criada lá, a fábrica lá, Stadius Besskwagen, quer dizer o quê? Que era a fábrica dos KDF Wolfswagen. Até hoje é a sede da Wolfswagen. Então aqui tem as fotos da primeira construção, essa tenda gigante abrigava os trabalhadores lá, dos socialistas lá, coisa horrível. dali que foi a parte inicial da pedra. Aqui é a foto mais recente, eu creio que é dos anos 90, da fábrica de Wolfsburg que foi recuperada depois da Lier. Ao mesmo tempo, Porsche ele sempre foi tarado por carro. O negócio dele era corrido, ele gostava muito. O baixinho era nervoso, tanto como piloto como construtor. Então você tinha nesses anos, que era propaganda nazista, tecnologia, aquelas coisas todas, aerodinâmica, você tinha os flechas de prata, esses carros eram a Mercedes. Esse foi uma das primeiras versões do flecha de prata, foram construídas várias. Então esses carros aqui eram fantásticos, eles chegavam, passavam nos 300 por hora. Imagina um distinto desses, passavam nos 300 por hora. Então era uma propaganda nazista, que a ciência alemã era superior do mundo, blá, 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 e corriam nas autobanas, tinham circuitos prontos para isso. Então a Mercedes era um carro em corrida imbatível. O Ferdinand Porsche foi trabalhar na Auto Union e desenvolveu o P-Wagen, aqui a flecha de prata da Daimer e o P-Uni, tá vendo? Esse aqui foi o desenho da Porsche, do Ferdinand Porsche. Esse carro aqui competia de igual para igual com os flechas de prata, durou muitas corridas. Então ele se envolviu a combustão da fábrica também e deixou os projetos de competição para o seu filho, para o Ferro. E o Ferro começou a tocar mais as partes de competição e o Ritter se dedicou bem à indústria do terceiro Reich. Então ele começou a pegar vários projetos lá do Ritter. O Ritter sabia que ele era nos maiores dinheiros que tinha no mundo na época, então desenvolveu várias coisas com ele. Então ele competiu para tentar fazer isso aqui, o Panzer. O Ritter queria um carro de combate, então foi o Porsche apresentou um projeto que eu não tenho foto dele aqui que eram feitos com oito motores elétricos ligadas ao motor diesel de gerador, o motor diesel era um gerador e o carroiro, gerador para os motores elétricos. Esse tanque do Porsche no dia da apresentação ele pegou fogo apresentando para o Ritter. Só acho que ele era um cara grande, se fosse um cara como um agente tinha morrido na hora, acredito que era de estado, que todos sabem, ele matava por matar. Então ele projetou pelo Panzer, mas o projeto dele não ganhou, o outro foi baseado num general alemão que foi um dos caras que desenvolveram toda a parte técnica de carro de combate, tanto de combate mesmo quanto de desenvolvimento. Então esse foi o primeiro Panzer. Isso aqui é uma versão, se eu não me engano, cometralhadora, não tinha nem canhão ainda. O Panzer chegou até a sexta versão, com vários modelos diferentes. só que ele desenvolveu outros carros de combate. Esse aqui era o que envio do Elefante. O Elefante era um carro caça-tanque. Era um absurdo. Ele dava muitas baixas e era muito difícil de abater um bicho desse. A blindagem dele era muito robusta e angular. Então você não tinha muito, como abater um carro desse aqui. Você tinha que ter 10, 12 carros de combate para bater um bichinho desse aqui. E aqui embaixo ele passou por esse projeto do Elefante, o desenho dele, e também do Panzer VI, o Tiger I. O Tiger I era o carro mais completo de combate que tinha na época. O Tiger I tem histórias de um sargento abatendo 20 carros de combate dos americanos, que é o... Esqueci o nome do carro de combate. O Phantom... Ele bateu mais de 20 carros de combate numa batalha lá na Bélgica. Um Tiger. Só que o Tiger era muito custoso e não tinha tantos assim. Então, os americanos, tanto os russos, os americanos ganharam pela quantidade. Os carros de combate russos e americanos eram bem inferiores aos carros alemães. Por isso que vezes nem se fala. Então, a Alemanha foi derrotada, como vocês sabem, lá chegaram na cidade de Berlim em 1945, os russos chegaram por lá e logo depois os aliados chegaram também e fizeram aquela cagada toda de dividir o mundo em dois, aquelas coisas todas. Então, o Ferdinand Porsche, o filho dele, Ferro, e o advogado dele foram presos. Foram presos como criminosos de guerra. Eles trabalhavam, afinal, eles trabalhavam para o marco nazista. A verdade é essa. Não tinha a opção também, né? Ou se trabalhar, você morria. Na Alemanha, a nazista, para você ter noção, os nazistas eram 10% da Alemanha. Só que o medo e a força que eles tinham, eles controlaram os outros 90%. Então, ele ficou preso lá durante 20 meses em Dijon. então ele e o advogado continuaram presos e o filho saiu. O filho foi liberado. Aí vocês veem que a França não vê as oportunidades. A França, ela por ser muito tupetuda, até hoje a França é um grande problema do mundo. Vocês podem ver que a França sempre está enrolada em corrupção. Estado muito grande, né? Então, abre a perna para imigrante. A França é meio complicada, sempre foi muito complicada. Os franceses são um dos povos mais odiados do mundo, para você ter noção. Como um pagamento de guerra, porque quando ganharam a Alemanha, vão depender na Alemanha para pegar o dinheiro que a gente perdeu. Então, foi oferecida para a França toda a fábrica de Wolfsburg. O parque Fabril ia ser desmontado da Volks para ser construído o Fusca dentro da França. a França recusou. Então, o que aconteceu? O Porsche ia ficar como responsável pela construção de tudo e a França simplesmente recusou. Foi um dos maiores erros da vida do governo francês, na minha opinião. Porque a Volks é uma das maiores empresas do mundo. Já foi a maior empresa do mundo. Está entre as dez. O grupo é muito grande. Então, o Ferdinand Porsche tentou relectualizar a empresa dele, do pai dele, e conseguiu um contrato com um italiano chamado Piedro Duzio para fazer um carro para a Grand Prix chamado 360 Cisitaglia. Esse carro, ele nunca chegou a correr. Mas o dinheiro que foi ganho nesse projeto, ele conseguiu pagar advogado e tirar o pai dele lá. Porque o pai dele estava sem preso, sem julgamento. E conseguiu liberar o pai dele lá da França. Então, eles voltaram lá para a Estúdica e começaram a trabalhar. começaram a trabalhar com bomba d'água, com guicho, trabalhar com mecânico. Então, é um tempo difícil. Então, a Porsche começou um projeto chamado Porsche 356, que até hoje vocês conhecem esse carro. Várias réplicas, é um carro famosíssimo. O primeiro veículo a ter a marca da Porsche. A fábrica tinha saído de Estúdica, como eu falei, e estavam na Áustria. Porque, o que acontece? Estúdica, o norte da Alemanha, toda a Alemanha, toda onde tinha a fábrica foi bombardeada pelos aliados. Primeiro começou o Hamburgo, que era perto do mar. Depois, os bombardeiros foram entrando por dentro da Alemanha já sem defesa. E acabaram com o parque de fábrio todo da Alemanha, praticamente. Então, prevendo isso, ele conseguiu tirar uma parte da fábrio dele e levar ela para a Áustria, que era o interior da Áustria mais tranquilo. E nessa fábrica, que ficava numa serralheria, ou uma serraria, não sei, antiga, desativada, eles conseguiram construir 49 carros. Eles faziam o molde de tubolar e faziam a parte toda em alumínio. A molde que é tubolar não, fazia aquelas madeiras, uma madeirinha assim e moldava no martelo o alumínio. Era uma coisa muito bacana. A construção de carro de alumínio até hoje é uma arte fantástica. então foram 49. E o que o Ferro fez? Ferro era empresário, era um cara empreendedor, era muito bom. Ele pega a fábrica dele, leva de novo a empresa, no caso, para Stuttgart e com seus 49 carros lá, ele tentou rodar as constitucionais da Volks, porque os bancos não tinham crédito. Primeiro que os bancos todos estavam com intervenção americana. você não liberava as empresas todas estavam proibidas de ter crédito, as empresas alemães. As empresas estaduais estavam deitando um cabelo lá na Alemanha. Todas elas estavam sobre intervenção americana. Todo diretor da Mercedes, da Volks, era tudo americano e inglês também. E eles começaram a fazer, tentar empréstimo, não conseguiu. Até uma lenda que ele mandou uma carta agradecendo que não teve empréstimo, porque dali ele conseguiu fazer a aposta funcionar. o que ele fazia? Ele pegou esses 49 carros e ficava levando as constitucionais na Alemanha e na Alça, nas cidades, nos países próximos da Alemanha. E nas constitucionais de Volks, que já tinha algumas constitucionais de Volks na Alemanha e fora, ele conseguiu alguns pedidos. Só que o cara não levava o carro na hora, ele encomendava o carro. E com esse dinheiro da encomenda, ele conseguiu montar o Parque Fabril na Stuttgart. Ele fez lá e entregou os projetos. Aqui vocês veem o primeiro projeto, esse aqui foi o 01. todo em alumínio, olha que coisa linda. Quanto vale um carro desse hoje em dia? Está no Museu da Stuttgart. Eles tinham ideia de quem iam fazer 1500 carros e fizeram 78 mil carros 17 anos seguintes nesse Porsche. Quem ficou famoso com o Porsche, teve muita gente, quem botou nome na marca foram os atores de Hollywood que todos adquiriam ter esses carros. Esse carro aqui pequenininho, com motor 4 cilindros e andava igual o carro grande, porque não tinha muito peso. Era o conceito do Ferdinand Porsche. Enquanto você tinha um Fusca que era popular, você tinha os Porsches que eram esportivos. Um complementava o outro. Essa ligação com a Porsche é muito comum até hoje. Você, quando você pega um Fusca e bota German Look, você tenta botar acessórios de Porsche no carro. Roda de Porsche, painel de instrumentos, tem gente que bota motor de Porsche, Porsche maior barato. A gente não encontra um Fusquinha com motor de Porsche de 4 cilindros. Uma coisa raríssima um motor antigo. O Fusquinha não ia valer uma fortuna. Então, ele foi contratado de novo, o Porsche, pela Volkswagen já em 1950. Em 1949 para 1950, foi contratado para Volkswagen porque a fábrica estava começando a terminar de ser reconstruída porque ela foi destruída quase toda, pelo menos a estrutura, porque o parque de fábrica interna ficou intocável. apesar dos escombros, os equipamentos conseguiram se salvar. Então, a fábrica foi reconstruída em 1950. Ele esteve lá visitando a fábrica, conversou com o presidente Heinrich, que é outra lenda da Volks. Ele conversou tudo, foi para casa, depois das semanas ele sofreu um AVC. Nunca mais se recuperou e em janeiro de 1951 ele morreu. Ele está sepultado lá em Zauspuk, na Áustria. E ele só teve reconhecimento póstumo. Em 87 ele entrou para o Hall of Fame dos automóveis. Em 96, para o Internacional Motorsport Hall of Fame. Em 99, ele recebeu o título de Engenheiro Automotivo do Século. Era um engenheiro que não tinha diploma. Ele era fantástico. E uma coisa interessante é que ele começou a receber os royalties do Fusca já no último ano de vida dele. Então, ele não conseguiu ter a sua estabilidade financeira da família dele só depois de morto praticamente. Deixou para os filhos dele. Os filhos e netos. Ele praticamente morreu endividado, né? Ele tinha dinheiro? Tinha. A empresária tinha dinheiro, mas ele... Para quem não sabe, o meu copinho de exército me acompanha desde 95. Eu roubei de outro recruto, eu confesso. Roubaram o meu, eu roubei de outro. Está até comendo o nome do peão aqui que eu não sei qual é. Marcado num copo. É só do meu lado, só lamento. Então, essa é a história do Ferdinand Porsche. Na próxima aula, eu vou tentar falar já dos primeiros modelos do Fusca, como que ele foi construído, as primeiras fábricas fora da Alemanha quando ele chegou no Brasil. Então, a próxima aula, eu vou tentar gravar isso amanhã. Hoje demorou muito fazer isso, porque eu tenho um filho pequeno, então ele acorda e ninguém faz nada aqui em casa. Ele é dono da casa. Não tem como. Então, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa história. Eu vou deixar esse PDF aí para vocês baixarem também, tá bom? Lá no grupo. E essa aula aí é só uma aula para vocês entenderem um pouco da história. Porque uma coisa é você ter um mecânico que sabe que a vela, ela provoca uma centelhazinha, ela transmite uma centelha, transforma em explosão, mas não sabe como é feita a vela, não sabe quem inventou a vela, não sabe como ela evoluiu. Outra coisa é o cara que sabe. Então, o Porsche, para falar de Volkswagen, tem que falar de Porsche. Não tem como separar uma coisa da outra. A Porsche chegou a quase comprar Volkswagen e foi comprada pela Volkswagen. Hoje ela pertence ao grupo Volkswagen. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Um abraço. E aí e aí e aí e aí e aí